Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Incentivar uma mudança na forma de aplicar o dinheiro público e melhorar os serviços para a sociedade brasileira. Este é o Prêmio Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública do Tribunal de Contas da União. Antes da cerimônia, as autoridades fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia em Medellín, na Colômbia, envolvendo a equipe da Chapecoense. Em discurso, o presidente Michel Temer lamentou o ocorrido e disse que o governo já tomou providências para dar apoio às famílias. Foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do Governo Federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A premiação foi instituída pelo Tribunal de Contas da União para incentivar uma mudança de cultura na aplicação do dinheiro do contribuinte, com planejamento, organização, prestação de contas e cumprimento das leis. Por que acontecem as ilegalidades? Por que acontecem os desvios, as fraudes, a corrupção? Porque não adianta ficar combatendo só o ato em si. Nós temos que melhorar o monitoramento, a avaliação, para evitar que aconteça o desvio e as fraudes. E, nesse sentido, propusemos criar um indicador para medir como estão as instituições, seja na entrega da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança. A escolha dos ganhadores foi com base na capacidade que tiveram em avaliar, dirigir e monitorar os serviços públicos para atender a população da melhor forma possível. Construímos grandes núcleos educacionais na periferia, que são chamados complexos educacionais núcleos da esperança, onde não existia escola. Construção de rodovias, implantação de barragens, ferrovias, aeroportos, portos. Além de diplomas e troféus, foram distribuídas bolsas de estudo para as equipes de trabalho em áreas que visam melhorar ainda mais o desempenho no atendimento ao cidadão. Para tornar a nação mais competitiva, não somente na entrega da educação, mas também na entrega de produtos que nós precisamos exportar, abaixar o custo em relação à exportação, melhorar a infraestrutura. O presidente Michel Temer elogiou os premiados e disse que o governo está no caminho certo da competência e da qualidade. Temer falou ainda da necessidade de união de toda a sociedade brasileira para fazer o país crescer. Vamos unir as nossas forças, vamos fazer uma boa governança, vamos ter otimismo em relação ao futuro e vamos aplaudir o Brasil daqui a uns anos. E uma das medidas para garantir a boa gestão, o ajuste das contas públicas e a retomada dos empregos é a PEC do Teto dos Gastos Públicos. A previsão é que a proposta seja votada em primeiro turno no Senado. Ao vivo do Congresso Nacional, a repórter Luana Karen traz as informações para a gente. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. Já está em andamento a sessão do Senado em que será votada a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. Para ser aprovada, a PEC precisa receber os votos favoráveis de pelo menos 49 dos 81 senadores. Peço licença para você, para a gente... Peço licença, Luana, para irmos direto ao Palácio do Planalto. Boa tarde. O presidente Michel Temer recebeu com grande pesar a notícia do trágico acidente que provocou 75 vítimas fatais na noite de ontem. Ao reiterar seus sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos, o presidente manifesta sua esperança e se une em orações a todos pela recuperação dos sobreviventes hospitalizados. A cada uma das famílias hoje atingidas pela dor que possam encontrar consolo e superação nesses momentos difíceis. O presidente Michel Temer gostaria ainda de transmitir uma mensagem em particular aos jornalistas e membros da imprensa, aqui representados pelos profissionais que cobrem o Palácio do Planalto. Hoje o trabalho da imprensa se vê ainda mais difícil pelo desafio de informar sobre amigos e colegas. Nesta manhã, o presidente da República conversou pelo telefone com o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, que transmitiu a todos os brasileiros e familiares das vítimas o seu pesar. Em gesto de grande amizade, o presidente Santos ofereceu ao Brasil o apoio pleno do governo colombiano em todas as providências que se fizessem necessárias. O governo da Colômbia já deslocou para Medellín uma equipe de especialistas para ajudar na identificação dos corpos. A Prefeitura de Medellín colocou à disposição do governo brasileiro um espaço no aeroporto da cidade onde está sendo montado um escritório de apoio aos familiares. O presidente Michel Temer está acompanhando pessoalmente as providências em curso e instruiu seus ministros a organizarem os esforços necessários para o apoio aos familiares e brasileiros hospitalizados na Colômbia. O consono horário do Brasil na cidade de Medellín foi acionado e está trabalhando nas operações de apoio, já tendo visitado o hospital em que estão sob tratamento os sobreviventes. A Embaixada do Brasil em Bogotá, igualmente, já enviou cinco de seus funcionários para Medellín. Esses funcionários estão chegando prontamente na região. O Embaixador do Brasil na Colômbia também está se dirigindo àquela cidade para coordenar os trabalhos de apoio. O presidente Michel Temer determinou ainda o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira à Colômbia para que autoridades e representantes de órgãos públicos e privados possam prestar todo o auxílio aos familiares e sobreviventes do acidente. A aeronave, um C-99, decolou às 14 horas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com na Brasília, onde deverão embarcar mais passageiros. Com previsão de partida às 17 horas de Brasília, a chegada a Medellín está prevista para ocorrer às 1h30 da manhã, na madrugada do horário local, quarta-feira, 29 de novembro. O avião levará funcionários da Prefeitura de Chapecó, entre os quais o próprio prefeito Luciano Boligon, especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que auxiliarão as autoridades colombianas na investigação do acidente, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, que reforçarão a equipe da Embaixada Brasileira na Colômbia, que já foi deslocada no Medellín, além de membros da Polícia Federal, funcionários dos Ministérios da Saúde e do Esporte, representantes da Confederação Brasileira de Futebol e funcionários das redes de televisão Globo e Fox, que auxiliarão as autoridades no reconhecimento e liberação das vítimas. Além disso, duas aeronaves, um C-130 Hércules e um C-105 da FAB e uma equipe de profissionais especializados em resgate do Esquadrão Aéreo Terrestre de Salvamento, estão de prontidão para auxiliar no resgate e traslado aos brasileiros vítimas do acidente. O Núcleo de Assistência a Brasileiros do Ministério das Relações Exteriores está disponível para prestar informações e esclarecimentos sobre o acidente nos números, e eu leio lentamente para quem deseja anotar 61, que é o Código de Brasília, 2030-8803, ou então 61-2030-8804. Eu vou me permitir repetir, os números são 61-2030-8803 e 61-2030-8804. Adicionalmente, informações podem ser obtidas pelo e-mail, e eu também leio lentamente, dac.itamaraty.gov.br. Aos familiares e amigos, a todos os brasileiros que fomos hoje despertados pela terrível notícia desse acidente aéreo, o presidente Michel Temer reitera os seus votos de pesar e de solidariedade. Muito obrigado. Nós interrompemos a entrada ao vivo da repórter Luana Karen, direto do Congresso Nacional, para transmitirmos ao vivo as explicações do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, sobre as medidas adotadas pelo governo e também as determinações do presidente Michel Temer para dar assistência às vítimas do acidente que ocorreu esta madrugada na Colômbia com um avião que transportava integrantes do time de futebol de Santa Catarina, Chapecoense e também jornalistas brasileiros. Agora, nós vamos voltar, então, ao vivo ao Congresso Nacional com a repórter Luana Karen, que traz as informações sobre a votação em primeiro turno no Senado da PEC dos Gastos Públicos, a previsão de votação. Luana, é com você. José Luiz, eu vinha dizendo que, para ser aprovada, a PEC precisa receber os votos favoráveis de pelo menos 49 dos 81 senadores. Nas contas do líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, a PEC deve receber, no entanto, os votos favoráveis de mais de 60 senadores. A votação em segundo turno da proposta está marcada para o dia 13 de dezembro. Se ela for aprovada pelos senadores sem alterações, será promulgada pelo Congresso Nacional no dia 15 de dezembro e, sendo assim, o novo regime fiscal já começa a valer em 2017. O governo considera essa aprovação prioritária para o reequilíbrio das contas públicas e para a retomada do crescimento econômico do país. Como eu já disse antes, a sessão que vai analisar essa proposta de emenda à Constituição já está em andamento no Senado Federal. Veja agora, então, os principais pontos da PEC que limita o aumento dos gastos públicos. Para 2017, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial prevista para este ano, que é de 7,2%. Nos anos seguintes, os limites serão corrigidos pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. Educação e saúde só passarão a seguir a regra a partir de 2018. Chamado também de novo regime fiscal, o teto de gastos vai durar 20 anos e vale para os três poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Apenas a partir do décimo ano, a regra poderá ser alterada pelo presidente da República. Mas isso, apenas uma vez em cada mandato. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também.